Olha só que maneiro, pessoal! Mickey Ricks e a Troca das Galhas Uma homenagem da Disney, né? No caso aqui é a Disney Italiana, né? Os desenhistas da Disney Italiana Que é, eu acho que eu... Talvez seja a maior produtora de quadrinhos Disney do mundo hoje Uma homenagem ao grande Asterix e Obelix, sacou? Não sei se... faz um tempo já Faz o quê? Chega a 10 anos não, mas uns 5, 6 anos Talvez mais Que o Dezo, acho que foi o último álbum Um dos últimos álbuns dele Que ele fez uma homenagem aos quadrinhos Disney Que era aquele... O dia que o céu caiu Eu acho que em português de Portugal Ficou um pouco diferente, assim Porque os galães têm muito medo, né? Do céu cair na cabeça e tal Então essa edição era uma espécie de uns alienígenas Cara, muito fraca aquela edição Assim, era até... Por um lado você fica Porra, o cara é o... É o criador do Asterix É fantástico, né? O monstro da... Da nona arte Mas realmente o quadrinho ficou muito ruim Uma coisa de uma crítica, assim, meio... Implícita ali Sobre os quadrinhos japoneses Eu pessoalmente não gostei Eu achei que não... Não estava à altura Dos quadrinhos dos outros álbuns do Asterix Mesmo os álbuns mais fracos Esse realmente pra mim foi o mais fraco Que eu já li do Asterix de todos os tempos Mas parece que teve outras coisas Eu não sei se piorou, se melhorou Mas eu não sei porquê, cara Eu não sei se é algum tipo de homenagem Assim... Sei lá Ano de criação Alguma coisa mais... É... Datada, né? Ou se é simplesmente Os caras tiveram um interesse E falaram Vamos homenagear o Asterix Mas ficou legal, cara O desenho ficou bonito Agora a história, meu chapa Olha só O começo é muito parecido, né? Com o começo dos... Dos álbuns do Asterix Mas a história, meu chapa É chatíssima Sacou? Tentei ler umas três, quatro páginas Achei tão chato Que eu... Que eu parei O Obelix ficou baixo de onça Achei estranho, cara Mas assim, o traço muito bonito Esse jeito mais claro, né? Dos quadrinhos do Asterix Eu achei bem maneiro Eu comprei, como eu falei, cara Eu sabia que não ia ser legal Porque eu não curto o quadrinho italiano Da Diesel Eu gosto muito do fumete italiano Tipo Dylan Dog Tex Agora o quadrinho italiano Diesel Eu não sei porquê Pra mim não... Não funciona, cara Eu gosto de quadrinho brasileiro Diesel Tá? Mas é uma edição linda, cara Eu recomendo Se você gosta de Asterix Se você gosta de quadrinho De um modo geral Né? Vale a pena você ter Baratinho É... Sei lá Banda a sua coleção lá É igual esse aqui, cara Também Zé Carioca O Orcego Verde A Piada Sem Sal Isso aqui é uma republicação Dessa história E a capa é linda, né, cara? Abril poderia Investir em fazer Pôster, né? Tá meio que tá em moda Esse negócio de pôster Você vê essas caixas de... Eles chamam de caixas surpresa Mystery Box e tal Omelete tem Tem outros Eu não vou recordar o nome Mas tem outros É... Sites que vendem Essas caixas de surpresa Eles sempre colocam Um... Um pôster, né? O que também é um problema Pra você no futuro Porque depois você tem que Emoldurar o pôster Vai gastar mais uma grana E tal Mas eu acho que a Abril Poderia vender Pequenos postos Sei lá Tipo a 3 Assim um pouco Na altura, né? Mas um pouco mais estreito Eu gostaria de ter um pôster Do Zé Carioca Fantasiado de Morcego Verde Muito bonito É uma historinha muito curtinha Isso aqui não É uma história inteira, tá? E no final vem o... Uma pequena entrevista Com os... Os autores, né? Os autores italianos É... É uma desenhista, inclusive Isso aqui é uma republicação É dos anos 90 95 Quando o Zé Carioca, bicho Teve aquela reformulação drástica, né? Que ele tirou aquela roupa do... Tipo de malandro dos anos 30 Aquele chapéu palheta Aquele jeitão dele E ficou uma coisa meio malandro... Malandro funk Sei lá como é que... Como é que eu definiria isso Esse tipo aqui, sabe? Que é com boné Eu não gostei muito As histórias e os desenhos Estavam... Continuavam tão bons quanto Nessa época Eu lembro bem Porque eu ainda acompanhava Com frequência Mas eu não gostei do visual Achei meio... Sabe? Uma coisa meio forçada Gostava mais do estilo do Canini Que era... É... Mais ou menos aqui, ó Que ele usava uma camiseta Uma coisa mais... Mais clean, né? É... É... Aí vem as datas Onde foi publicado, né? Publicado no Zacarioca Segunda história do Zacarioca 2421 Que é esse aqui 2421 E aqui é outra coisa Que eu não sei qual é, né? 89, já não sei o que aqui é Mas é... É curioso Eu acho que o Brasil foi... Foi o único país Foi um dos primeiros Ou... É... Que mais duradouro Que é a revista do Hortigão, né? Eu lembro bem, tia A gente tinha uma revista do Hortigão Não sei se... Talvez nos Estados Unidos tivessem Não sei Da Margarida também a gente tinha, né? Olha só Esse aqui é um clássico mesmo, né? Cara, olha lá Brasil também aqui, ó B, né? E agora eles colocam, né? Também... Antigamente não colocavam, né? Quem é o roteirista E quem é o desenhista Que é bem legal, né? Dar o crédito e tal É uma coisa importante Ah, e aqui eles colocam Onde foi publicado a primeira vez, né? Em 78 Eu não vejo direito Porque tá escuro Né? É... Reprodução da paleta de cores original Então, você pega mais ou menos O clima da época, né? E aí, cara Esse aqui é o... Disney especial Que é muito válido, bicho Eu, se eu pudesse Eu comprava até mais Já vi outras edições, né? Eles agrupam por temas, né? Tipo jornalistas Sei lá Espacial Essas coisas Aí você pega sempre Os quadrinhos clássicos Os quadrinhos antigos Que são os mais bacanas, bicho Pelo menos Para mim, assim Quase eu dizem É... Até os anos 80 São os mais divertidos Aqui, o Zé Carioca Com a sua roupa tradicional, né? Bem legal Como eu falei, cara Tanto essa edição Quanto essa Eu comprei Meio que como Por impulso mesmo De colecionador Né? É... Porque É um negócio diferente, né? Uma coisa rara Pô, que Bonita homenagem, né? A Disney A Disney fez pro... O Derso, né? E o... E o Gocini Que são os criadores do... Do Asterix e Obelix Abraços! E o Gocini 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 E o Gocini